Essa premiação é o nome da Associação Comercial de São Paulo, em nome da nossa superintendente de marketing, Sandra Turco, a qual estou aqui representando. O Webforum é um projeto que está no ar em um ano e ele foi concebido com o objetivo de permitir que as PMEs tivessem uma comunidade autônica onde pudesse trocar informações e conhecer mais sobre o e-commerce. Vale a pena a visita, é um projeto novo e a gente está bastante feliz com o reconhecimento desse prêmio e pelas associações que tem feito esse projeto. Obrigada, boa noite.